E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bala, 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 bera, bera Bala, 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 bera, 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 bera Bala, 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 bera, bera, bera Bela-lında ispherazô fazendo bera, bera Assim ó Bara, 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 berê, berê-berê Bara, 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 berê, berê-berê Bara, 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 berê-berê-berê Ela é liberdade fazendo para ver